Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso, Interface Gráfica para AppSpython, utilizando o GTK e o Cleide. Eu sou o Jones e esse curso foi praticamente 100% toda a parte de preparação desenvolvido pelo Edson. E eu vou mostrar nessa aula de boas-vindas o conteúdo e os projetos práticos que você vai aprender, tudo passo a passo. E a principal motivação desse curso surgiu da ideia de que desenvolvedores Python acabam tendo, de certa forma, um pouco de dificuldade para a construção de interfaces gráficas para suas aplicações, justamente pelo fato de que não existe uma documentação muito fácil, principalmente em português. Então, esse curso visa suprir essa necessidade. E outro fato também é que muitas das interfaces gráficas desenvolvidas no Python, elas acabam tendo que ser feitas de forma manual. Você precisa codificar algumas funções adicionais para que você tenha um visual interessante. E o objetivo do curso é utilizar o GTK e também o Cleide para que você consiga desenvolver interfaces gráficas de forma rápida e fácil, seguindo aquele conceito RAD, Rapid Application Development. Se você, por exemplo, já desenvolveu uma interface gráfica utilizando o NetBeans no Java, ou até mesmo utilizando o Delphi, você sabe que é muito rápido o processo de você desenvolver uma interface. O que você precisa fazer mais é a parte da codificação do programa em si. Não é necessário você fazer a codificação da interface gráfica do zero. E o que esse curso vem a trazer é justamente isso, para que você consiga desenvolver as interfaces gráficas para suas aplicações de maneira rápida. O primeiro exemplo que nós vamos trabalhar é o famoso Olá, Mundo. Perceba que nós temos um edit, um botão. Clicando nesse botão, ele vai mostrar essa mensagem Olá, Mundo. O segundo exemplo que vai ser desenvolvido, nós vamos calcular o IMC, que é o índice de massa corporal. Temos um edit para digitar o peso, para digitar a altura. Clicando em calcular IMC, o sistema vai fazer essa operação matemática que existe por trás para fazer esse cálculo e vai mostrar essa mensagem. Então, o que nós vamos fazer é a codificação para fazer esses cálculos e a parte visual nós vamos fazer utilizando o editor do Glade, ou seja, somente arrastando e soltando. Então, vai ficar muito rápido para nós desenvolvermos a interface gráfica. Aqui você pode, inclusive, notar que nós temos Python 3.exe. Ao final do curso, você também vai aprender a disponibilizar a aplicação, você gerar um executável para você instalar em outra máquina, por exemplo. O próximo exemplo que nós vamos desenvolver já é um exemplo um pouquinho mais complexo, que é uma calculadora completa. Todas essas operações matemáticas simples vão funcionar perfeitamente. Vamos definir vários efeitos, como, por exemplo, aqui nós temos esse azul, quando passar pelo mouse em cima de um botão, ele vai mudando o efeito. Esse símbolo da raiz quadrada é uma imagem que nós vamos carregar diretamente no botão. O símbolo de somatório também é uma imagem, então você vai aprender já a manipular essas imagens, utilizando, inclusive, CSS para adicionar elas nos respectivos botões. E, por fim, o último exemplo do curso, nós vamos fazer a simulação de um cadastro. Teremos essa janela de login, você vai digitar um login e uma senha, ele vai abrir esse menu principal, que temos o botão para cadastrar o usuário, para listar e também para sair da aplicação. Clicando em cadastrar, você vai poder cadastrar um novo usuário, ele vai cadastrar em memória, nós não vamos utilizar bases de dados nesse exemplo, e listando os usuários, nós teremos a listagem de todos os usuários, que vai ficar armazenado em uma estrutura de dados. Então, com isso, você pode ter um pontapé inicial para você desenvolver aplicações mais avançadas, caso você queira trabalhar com mais janelas ao mesmo tempo. Então, aqui está o conteúdo, os projetos práticos que você vai aprender durante esse curso. Com relação aos pré-requisitos, conhecimento sobre lógica de programação, principalmente estruturas condicionais, conhecimentos básicos em Python, inclusive o nível desse curso, ele é considerado um nível intermediário, então é necessário que você já tenha um pouco do básico da programação em Python. Também, alguns conhecimentos básicos sobre orientação a objetos, que nós vamos trabalhar com a definição de algumas classes, alguns métodos, é importante que você tenha uma breve visão dessa área. Por fim, uma dica é aumentar a velocidade do player, caso o ritmo esteja devagar, ou caso você queira fazer a aula um ritmo mais rápido, você pode aumentar a velocidade em até duas vezes. E mais uma vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso, esperamos que você goste desse conteúdo e consiga criar suas próprias interfaces gráficas, e a partir da próxima aula, o Edson vai passar uma visão geral das ferramentas existentes para a construção de interfaces gráficas no Python, e logo na sequência ele também já vai passar todos esses projetos práticos que eu mostrei. Obrigado e até a próxima! E até a próxima!